Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Battlefield Bad Company 2, bom pelo que eu andei vendo galera, essa aqui é a última missão hein, momentos sombrios, achei que ia chegar até aqui embaixo, número de missões, então vamos ter só 11 missões no jogo, então aqui temos as últimas estações MC1 do jogo, vamos embora, depois que eu encerrar aqui né, eu vou começar Battlefield Bad Company 2 Vietnã, até hoje não sei se foi uma DLC ou se foi um jogo independente, esse Battlefield, mas acho que não é DLC não, perdemos o piloto na parte passada, nós apenas colocamos o último pedaço da arma em suas mãos, eu não sei, nós temos uma mudança de planos, o colonel Russo está mudando para a árvore, nós não podemos encontrar os americanos, veja vigilante, Marlo, levá-lo lá embaixo, eu tenho esse um, Sarge, e aí Nhança E aí, a mesma arma, hein, cara. Mesma arma que matou os caras lá na primeira missão. Arma de pulso eletromagnético. Deixa eu pegar essa sniper aqui. Não, quero a outra, a outra melhor. A outra tem um pouco mais de precisão, hein. E ela carrega mais rápido também. Uh, meu, e um headshot com essa arma aqui, mano. Não sobra nada, hein. E aí, vocês estão? E aí, vocês estão? Oh, cara. E aí, vocês estão? E aí, vocês estão? sai dai meu irmão morreu eu acho tem uma estação em Micon que fica para cá ali que arma é essa aqui como é que ele acessou aquela arma no telhado aqui debaixo é crento derrubimos uma antena ai caracalho tem até um galo aqui vou pegar essa lança-missile não sei o que vai vir ai como é que o cara não morreu tá doido agora ele morreu e aí 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 e se está aparecendo lançar missa vai vir tanque ou helicóptero, pode apostar oi 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 aah droga I'm gonna beat the shit out of that mortar, guy! Now! Go, go, go! O cara segue o que o jogo está falando e mesmo assim morre o bagulho. O cara é muito lento, fiquei seguindo o cara e me ferrei, aqui está a outra. O cara é muito lento. 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 Onde está? Onde está? Vamos lá! Ah, tem um. Aqui nós vamos. Não adianta atirar com esses helicópteros aí. Até que destruí hoje que não ia destruir. Não adianta atirar com esses helicópteros. Oh, esses aí enfileirei. Eu não posso ver por nada. Se você não pode ver, eles também podem. Agora vamos encontrar um caminho para trás. Não quero entrar fora. Caramba. Tudo branco na minha frente, cara, levando tiro. Os caras me vendo ali tudo. Agora fugiu. Atire no cara, mano. Tô fazendo o que aí? Ficou só olhando igual uns bestas. Ah, isso aqui foi foda aqui dentro. Eu não posso ver por nada. Eles não podem ver, eles também podem. Agora vamos encontrar um caminho para trás. Não quero entrar fora. Porra, não tem nenhum lugar para se esconder aqui, mano. Toma. O que é isso? Vai da frente Toma, granadinho fez a festa Aqui tá a última Última estação MCOM do jogo, a vigésima quarta A vehículo está chegando É, eu vejo, é um carro O que diabos está chegando? Volte! O que é isso? Achei que ia morrer agora O bagulho estava descarregado ainda O tempo ainda é descarregado Isso é Tomahawk O que é? Preciso dar um fim a tudo isso? Estou bem Oh meu Deus Isso é finalmente um equipamento dos EUA? Aleluia! Ué, credo, mano O que você viu antes? Por que eles estão chegando... Espera, espera, espera Por que o avião está lendo? Não, 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 não Não, não, não Descubra, não Não, não Não, não Estou morto? Não. Eu acho que eles apenas testemunham a arma. A arma de Scala deve estar no avião. Eu... Eu não quero fazer isso. Sim, eu não sei. Eu estou meio que inclinado em concordar com Haggid. O que diabos está acontecendo com você? Preston! Estamos de nossa liga. Eu acho que devemos ir! Vá! Vá? Vá para onde? A casa? Não haverá uma casa! Não haverá nada! Vá! Sweetwater! É isso? Eu acho que você realmente não foi cortado para o Ops especial. Você pode pegar o fã e você quiser sair. Sarge... Você só vai se sentar? Eu entendo. Ok. Eu vou para a minha própria 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 própria. Não, Preston. Você não vai. E você também. Você escuta Marlowe e você escuta bem. Vamos agora. Sweet! Isso é coisa interessante, cara. Não quer saber como isso acaba? Você conseguiu. Interessante. Pagos, vamos agora. Se você sai, não mais t-bone steaks, cara. Sim. Não mais comprar ar-15 ammo em todos os maus. Não mais escutando inimigos no seu pão. Não mais biscoitos e gravares. Não mais sábados de Super Bowl. Não mais colegas de Dallas Cowboys. Colegas de Dallas Cowboys. Colegas de Dallasω etiô. Clique! Eu vou proteger! Eu tenho que salvar algumas colegas de Dallas Cowboys. Beleza, eu achei que seria a última missão, essa de agora, então vamos ter mais uma. Multiplicador de força, a próxima missão. Talvez essa aí seja a última, mas não tem mais nada para coletar no jogo. Bom, é essa aí então galera, próxima parte vamos para a missão 12. Valeu galera, obrigado a todos que acompanharam mais uma gameplay da série e até mais.